Desde pequeno, né cara, eu jogo futsal desde os meus sete anos, né, e quando eu era bem pequenininho, eu tinha o cabelo bem tigelinha, bem loirinho, né. Então na minha cidade tinha dois apelidos, que era Fandamos e Xuxa. Xuxa é por causa da Xuxa mesmo, né, que era loira e tal, aí ficou e até hoje eu tenho esse apelido aí, pegou e hoje é meu nome de guerra no futsal. Meu nome é Alex, né, meu apelido é Leco e até hoje nem a mãe não sabe dizer o porquê que é Leco, então é... Não tem apelido nenhum não, é Johnny mesmo, Johnny goleiro. Bom, essa brincadeira começou em 2013, né, tava aqui em Jaraguá do Sul, aí na ocasião lá o Daniel Pereira, né, ligou pro Mauro Sander, que era nosso preparador físico, e aí ele até perguntou pro Mauro, né, se teria algum problema de chamar ele de Maria, aí eu, claro, aceitei a brincadeira, não teria problema nenhum, né. Tem uns caras chatos que me chamam, mas não vou revelar aqui, né. Não, tá louco? É isso aí, não tem como revelar. Eu sou de 86, né, por isso o apelido de 86, e ali, como eu era o único 86, a boleira chamava os 86 dos 86, então, vai descer os 86 pra treinar com a gente, vai subir os 86 e tal, e eles me chamavam, ô, você que fala que é 86, que você ia falar que eu era gato e tal, você que fala que é 86, vem aqui e tal, aí pegou e ficou, cara, e o apelido você não escolhe, só assimila que dói menos. Eu era menino, eu tava passando dentro de uma quadra assim, o pessoal tava chutando bola, e nisso a bola pegou na minha barriga, e quando pegou na minha barriga, tinha aquele personagem do Fofão, que era muito conhecido, e quando a bola bateu na minha barriga, eu travei, enchi as bochechas e travei, né. Aí tinha uns amigos assistindo o jogo, que chamaram, ó o Fofão, aí ó o Fofão, aí pegou, pegou lá na Zona Leste a maioria dos meus amigos, até que me conhece como Fofão. Ah, no Mago eu chamo de Dico SP, falo, calma, Dico SP, nem cavalo aguenta, a gente fica brincando lá no dia a dia. Cabeça. É demais, né, pô, tá na cara, pô.